Esse é o segundo vídeo de uma série de resumos do livro O Gênio Egoísta, de Richard Dawkins. Para mais conteúdo, acesse a playlist na descrição. É difícil explicar o começo do universo, mas difícil ainda é explicar o surgimento da vida. Nesse ponto, apenas a teoria da evolução pela seleção natural de Darwin se prova satisfatória, indicando o caminho da complexidade a partir do mais simples, para não possível enxergar a organização de átomos em arranjos cada vez mais elaborados. Assim, a teoria da sobrevivência do mais apto seria, na verdade, um caso especial da lei da sobrevivência do estável. Uma coisa estável seria um conjunto de átomos que merece o nome, seja por permanecer o suficiente, como uma montanha ou uma pessoa, ou por existir um número elevado coletivamente, como as gotas de chuva. Os átomos colidem entre si e formam moléculas, algumas mais estáveis e outras menos, mas sempre esses elementos buscam maior estabilidade, como se forma uma bolha de sabão esférica, em virtude dessa ser a forma mais estável para um pelicofino contendo gás. Até mesmo a fusão de hidrogênio e hélio que acontece no Sol é resultante dessa tendência. O mesmo se aplica à profundidade dos organismos vivos, quando o enovelamento de quatro cadeias de globina acaba em uma molécula tridimensional de hemoglobina. A manifestação das primeiras moléculas atorreplicantes seguiu a mesma linha de pensamento. Nos primórdios de formação da Terra, matéria primeira era mudada. A atmosfera estava repleta de água, gás de carbono, cometano e amônia. Substâncias simples, mas que no famoso experimento de Alparin-Haldani, foram submetidos às cargas elétricas, em uma simulação da Terra primitiva, e produziram um caldo de moléculas mais complexas, incluindo-se aminoácidos, componentes básicos das proteínas. Experimentos recentes, mas com o mesmo princípio, encontraram até purina e pirimidina, elementos do DNA. A partir disso, é sensato presumir que processos semelhantes ao do experimento concentravam localmente o mesmo caldo rico em substâncias orgânicas aqui na Terra, mas em tempos remotos, a chamada sopa primordial. Não é conhecido quanto se deu a origem das primeiras moléculas atorreplicantes, os replicadores, mas ela aconteceu em algum ponto, sob a forma de uma molécula pequena e simples, contudo com capacidade de produzir cópias de si mesmo. Claramente um evento improvável, no entanto, somente para o tempo de vida humano, que não consegue lidar com centenas de milhões de anos, tempo suficiente para ganhar na loteria aos modos. Fato é que ocorreu e precisou apenas que fosse uma vez. A sopa primordial irradiava de blocos de construção para os replicadores, que passaram a aderê-los e arranjá-los, de modo a produzir uma nova cadeia igual ao original, como o mod. Ao separar essas fitas, o saldo foi de dois replicadores, para fazer ainda mais cópias. Essa foi a opção de afinidade por blocos do seu tipo. Uma outra opção, que se sobressaiu dentre as demais e culminou no DNA atual, foi a de afinidade por outro tipo de bloco específico. Nessa opção, o replicador atuava como modelo, para a construção de uma cópia negativa, que daria origem a outra idêntica original, uma cópia positiva, ao se replicar novamente. Esse foi o nascimento de um novo tipo de estabilidade. Antes, as moléculas complexas só existiam em baixíssimas quantidades, pois o processo de formação dependia apenas de sorte para chegar em uma configuração estável. Agora, com os replicadores, uma nova molécula teria sua síntese, guiada por um modo já estável, um caminho sem volta, até o ponto de escassez daqueles blocos de construção, tornando cada vez mais rara a concepção de novas moléculas. A partir desse momento, as moléculas mais estáveis se tornaram aquelas que também eram as mais herdadas, com chance menor de quebra nas próximas gerações. Essa tendência evolutiva das coisas permanecerem é a propriedade da longevidade. Contudo, alguns replicadores produziam cópias de si mesmos mais vagarosamente, sendo logo superados por aqueles mais rápidos, propriedade essa chamada de fecundidade. Entretanto, de nada adiantou para aqueles que transmitiram muitas falhas, já que perderam descendentes diretos em detrimento da alteração do conteúdo. As que produziam moléculas menos diferentes prosperavam na forma de cópias, propriedade da fidelidade. Agora imagine que um arquivo de livro é submetido à impressão. Seria previsto que você encontrasse alguns erros ao longo das centenas de milhares de palavras. Apesar disso, tratando-se de uma falha de primeira geração, não deveriam ser distorções tão sérias. O resultado seria outro para uma cópia manual, como antes da invenção da impressora. Os erros tenderiam a se acumular à medida que uma cópia da cópia fosse feita, e alterações sérias apareceriam. O DNA moderno também passa por esse processo, mesmo com todo um sistema de reparação e precisão. Se isso for estendido para as primeiras unidades simples de replicação, o número de falhas deveria ser imensamente maior. Tais erros, então, propagaram-se ao longo das gerações, criando populações de réplicas não mais iguais a partir de um mesmo ancestral. Isso define a evolução como gradual e desmete algo surgido ou nada. Os erros são cumulativos. Parece surgir aqui um paradoxo. Afinal, a seleção natural favorece a fidelidade de cópia, ao mesmo tempo em que erros são essenciais para a evolução. Na verdade, não há um paradoxo, porque a evolução pode aparentar uma coisa boa, mas nada realmente quer evoluir. Apenas acontece, apesar do empenho dos replicadores para impedir isso. Assim, se fossem averiguadas as últimas amostras do caso primordial, elas teriam autolongevidade, fecundidade e fidelidade, como se estivessem vivos. Ou será que estavam? O alastramento ilimitado dos replicadores já estava fadado ao fim desde o princípio, sobretudo devido ao esgotamento lógico dos blocos de construção. É nesse momento que entra a luta pela sobrevivência, onde variedades menos favorecidas foram levadas à extinção, mesmo sem saber que estavam lutando. A competição entre os replicadores terminou beneficiando cópias com algum erro que aumentasse a sua própria estabilidade, ou que reduzisse a estabilidade rival. Dessa maneira, a melhoria cumulativa se traduziu em novas habilidades, como uma espécie de protocarnivorismo, a quebra de moléculas rivais para uso próprio. Em resposta, surgiram mecanismos de proteção química. Mais alguns passos, e as unidades elementares do que viriam a ser células foram formadas. Basicamente, uma camada proteica criada pelos próprios replicadores passou a exercer um papel de sobrevivência ao delimitar eles mesmos. Esse contêiner, um veículo para conduzir a existência dos replicadores, foi a primeira máquina de sobrevivência, que através de um processo cumulativo e progressivo aumentou em tamanho e acenal. Hoje esses replicadores se aglomeraram em colônias, protegidas do mundo enquanto se comunicam. Tudo isso no interior de máquinas de sobrevivência bem mais elaboradas. Nós, na forma de genes. Agradeço a atenção e nos encontraremos no capítulo 3.